Aê, é mais fuma do chefe Moleque sonhador, que sempre acreditou No seu talento raro em se tornar cantor Moleque sonhador, que sempre acreditou No seu talento raro em se tornar cantor Acordava bem cedo pra poder ir trabalhar Pedia a proteção de Deus para lhe guardar Não deixando cair em nenhum tipo de cilada Que seus inimigos pra ele tramavam Com muita fé em Deus, foi além, não desistiu Menor carismático, conquistou o Brasil Hoje ele trampa com aquilo que gosta Hoje o menor é referência pros maloca Pra sua família, orgulho ele deu Mais um favelado que na vida venceu Moleque sonhador, que sempre acreditou No seu talento raro em se tornar cantor Moleque sonhador, que sempre acreditou No seu talento raro em se tornar cantor Moleque sonhador, que sempre acreditou Moleque sonhador, que sempre acreditou Moleque sonhador, que sempre acreditou No seu talento raro em se tornar cantor Acordava bem cedo pra poder ir trabalhar Pedia a proteção de Deus para lhe guardar Não deixando cair em nenhum tipo de cilada E seus inimigos pra ele tramavam Com muita fé em Deus, foi além, não desistiu Menor carismático, conquistou o Brasil Hoje ele trampa com aquilo que gosta Hoje o menor é referência pros maloca Pra sua família, orgulho ele deu Mais um favelado que na vida venceu Moleque sonhador, que sempre acreditou No seu talento raro em se tornar cantor Moleque sonhador, que sempre acreditou No seu talento raro em se tornar cantor Moleque sonhador, jadi no seu talento raro lihat Um danaszenas opções Então하시는ogra o conhecimento Cabe uma epidemic Filho 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 Tchau, tchau, tchau